Fala aí artistas automotivos, aqui quem fala é o Luan Carlos. E se você ainda não me conhece, eu pratico as artes automotivas há mais de 20 anos. E esse aqui é o canal Luan Drawings, o canal voltado para ajudar você que quer aprender a desenhar e a pintar as suas artes automotivas do zero ao nível profissional. Sejam carros, motos, caminhões e por aí vai. Na aula de hoje eu vou te ensinar a desenhar esse Nissan GT-R R35. É um carro que vocês gostam muito, pedem pra caramba, então eu tive que trazer aqui para o canal. O link da foto de referência que eu usei para fazer esse desenho, esses bolsos, vai estar na descrição do vídeo, tá? Se você quiser usar a foto original. Mas se você quiser seguir o vídeo aqui, você pode também, que vai funcionar da mesma forma. Esse tutorial aqui, ele vai ter algumas partes aceleradas, tá? Já avisando. Mas as partes principais onde eu vou falar sobre as técnicas, as sacadas, as dicas, os segredinhos, eu vou deixar em tempo real, ok? Faz muito tempo que eu não posto tutorial aqui no YouTube, então eu peço desculpas aí à galera que ficou na espera, tá? Vou voltar com a frequência maior dos vídeos, tá galera? Podem ficar tranquilos. Eu acabei dando uma distanciada aqui do YouTube, mas agora eu tô de volta. Então vamos começar essa brincadeira. Vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar é de um papel, né? Seja um papel de tamanho A4 ou um papel de tamanho A3, que é o papel que eu tô usando nesse tutorial. O papel A3, ele é um papel maior do que o papel A4. Ele é duas vezes maior que o papel A4. Eu acho muito melhor para você aprender a desenhar. É um papel que você vai conseguir movimentar melhor a musculatura do braço, né? A mecânica do seu braço, você vai conseguir trabalhar melhor. E você vai acabar tendo uma liberdade maior, né? Para trabalhar nessa folha maior. A segunda coisa que você vai precisar é um lápis ou uma lapiseira. Se for usar uma lapiseira, use uma lapiseira 0.5, tá? Ou 0.7. Eu prefiro a 0.5, tem uma precisão muito mais aprimorada. E por último, você vai precisar de uma borracha. De preferência, uma borracha fina, uma borracha pequena, para você conseguir apagar detalhes. No caso aqui, eu tô usando um lápis 2B. O grafite da lapiseira pode ser 2B ou HB do lápis também. Esses são os grafites indicados para fazer a parte do desenho, a parte do esboço. Bom, então vamos para a prática. Para desenhar qualquer carro, você vai precisar de duas etapas simples. E eu vou explicar essas etapas aqui ao decorrer desse tutorial. A primeira etapa é a etapa do rascunho. E a segunda etapa é a etapa do esboço final. A primeira coisa que você vai precisar fazer é usar a técnica das marcações. O que é isso, Luan? Nunca vi, nunca ouvi falar. Você é novo aqui no canal? E nunca viu? Essa técnica basicamente funciona como um esqueleto. Um mapa inicial. Que vai facilitar muito para você que é iniciante. Essa montagem do desenho, do esboço em si. Você vai começar traçando as linhas da parte de baixo do carro. Você vai começar com a parte do assoalho. Com a linha da parte do assoalho. A coisa mais importante de você observar nessa primeira etapa. É que você tem que fazer esses traços de forma bem suave, bem leve. Coloca aí no máximo uns 30% de pressão do lápis no papel. Aí depois você vai fazer essa linha da silhueta do carro. Essa linha da borda total do carro. Tudo isso você vai fazer observando sempre a foto de referência que você está usando para fazer o seu desenho. Sempre use fotos de referência para fazer o seu desenho. Aqui como você está fazendo o tutorial, você pode usar o meu desenho, o meu esboço como base para você fazer em casa. Mas se você estiver fazendo sozinho, escolher um carro para desenhar, seja qualquer outro carro. Pega a foto de referência, bota na tela do celular ou na tela do computador, se você estiver. E sempre usa a foto de referência, vai comparando bastante as duas. A foto de referência com o que você está fazendo no papel. Agora você vai precisar traçar duas cruzes na posição onde estariam as rodas do carro. Depois disso você vai fazer essa linha que a gente chama de linha de cintura do carro, na lateral do carro. E por fim, você vai fazer a linha zero. Que é essa linha que corta a dianteira do carro ali, como se estivesse na metade do meio do carro ali, na parte dianteira. É uma linha imaginária que passaria em cima da logo do carro. Você vai traçar ela ali por cima do capô e pelo parabrisas. Fechou. Isso aqui que você precisa para fazer o seu desenho. Essa base. Isso aqui vai te dar mais facilidade para você montar o teu esboço. Isso aqui é o que a gente chama de rascunho ou esboço inicial. Agora a gente vai para o esboço final. Que aí sim, você com essa base aqui, com esse esqueleto, com esse mapa, vai te facilitar muito a montagem do seu esboço. E qual que é a parada do esboço final? É você começar a apertar mais os traços. Você percebe que agora eu começo a usar a lapiseira, que ela tem mais precisão. É uma lapiseira com grafite 0.5. Aí o que eu faço com essa lapiseira? Você pode usar o lápis também, não tem problema. Aqui eu estou usando lapiseira porque você consegue ter uma precisão bem maior. Você vai começar a apertar um pouco mais os traços. Se os traços ali da técnica das marcações desse esqueleto estavam em torno de 30% de pressão no papel, de 0 a 100, né? Sendo 100 a pressão máxima que você pode colocar da mão no papel. Agora você vai colocar uma pressão ali de 40, 50% da lapiseira no papel. Agora que é a hora. Você vai começar a montar realmente o esboço do carro. O esboço final. Você vai começar a apertar mais os traços. Agora na segunda etapa você vai escolher uma parte do carro que você quiser. Seja a parte de cima, a parte de baixo, a parte da direita, a parte da esquerda. Para você começar a detalhar, começar a apertar mais os traços. Eu geralmente sempre começo por essa parte de baixo. Na parte dos paralamas, na caixa de rodas do carro. Para você começar a detalhar, apertar mais os traços e a definir realmente. Pegar a borracha. Agora que vem a hora da borracha. Você vai usar bastante a borracha, né? Porque você geralmente vai errar bastante. Então você vai corrigir muito. Então a borracha é essencial nessa hora. Aí você me pergunta, Luan, mas por que eu vou usar sempre esse traço mais suave? É simples. Pensa só. Se você fizesse esses traços muito fortes. Apertasse muito eles. Como é que você iria apagar para corrigir? Você iria estragar o papel todinho. Se você aperta muito a lapiseira ou lápis no papel. Você afunda o papel. E não consegue corrigir bem depois. Porque vai ficar tudo marcado o papel. Então por isso que é essencial. Você sempre estar com esses traços bem suaves. Bem leves. E outra coisa importante é a velocidade desses traços. Você não pode fazer o traço muito devagar. Não pode fazer o traço muito rápido. Tem que ser em uma velocidade mediana. Acha a velocidade ideal aí testando. Tem alguns exercícios para melhorar a precisão do traço. Que eu ensino aqui no canal. Dá uma olhada aí. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo. Está aqui no meu canal do YouTube. Para você que quer melhorar a precisão dos seus traços. E é algo essencial. Para você desenhar bem. Você precisa desenvolver a percepção visual. Que é o que? É você conseguir transferir bem o que está na foto de referência. Que você está usando para desenhar. Para o papel. Isso que é a percepção visual. E outra coisa também da percepção visual. É você conseguir perceber qual parte do seu desenho está errada para você corrigir. Essa habilidade é essencial para você desenhar bem. E outra. A precisão dos seus traços. Então essas duas coisas aí são imprescindíveis. Agora falando do esboço do carro em si. Você precisa evoluir a perspectiva e as proporções. As proporções. O que são as proporções? As proporções. Cada carro tem suas próprias proporções. A distância entre os faróis. A distância entre as caixas de roda. Então você tem que seguir essas proporções. Quando você está desenhando qualquer veículo. Se você não seguir essas proporções. O carro vai ficar diferente do que é o carro original. E a perspectiva. É o ângulo que o carro está. Se o carro está nesse ângulo que a gente chama de 3 quartos. Que é o ângulo que eu estou desenhando desse Nissan GTR. Ele vai ter algumas características essenciais na perspectiva. Como por exemplo. O que está mais perto de quem tirou a foto do carro. Vai ser sempre maior. E o que estiver mais longe. A tendência é que fique menor. Essas partes do carro. É isso que dá a sensação de profundidade do carro. Você tem que observar isso. É complicado de você aprender. De você pegar o jeito com isso. Exige muita prática. Mas qualquer pessoa consegue aprender. Se você for uma pessoa esforçada. Você não precisa ser uma pessoa que desenha bem. Que é talentosa. Você consegue aprender. Eu quando comecei a desenhar. Desenhava mal pra caramba. Como todo mundo que desenha bem. Hoje em dia. Todo mundo começou desenhando mal. Então se você quiser realmente evoluir. Aprender. Se é um hobby que você gosta. Ou se é algo que você pretende ter como profissão. Você tem a possibilidade de vender encomendas. De artes automotivas. É uma coisa interessante. Essa é a segunda e última etapa do esboço. Ela é a mais demorada. Eu geralmente levo entre uma a três horas em média. Pra fazer um esboço desse tipo. Numa folha desse tamanho. Com uma folha grande. Então. Se eu demoro isso. Geralmente você que é iniciante. Ou que está no nível intermediário. De habilidade. Vai demorar mais. Então. Agora é a hora que você vai ter que desenvolver a sua paciência. A partir de agora não tem muito segredo. É o que eu disse. Paciência e correção. Você vai ter que trabalhar bastante esse esboço nas correções. Observar o que tem de errado nele. Comparar com a foto de referência. Ou comparar com o vídeo aqui. E mandar ver nas correções. E aqui vai uma sacada muito importante. Grava bem o que eu vou falar. O melhor desenhista não é aquele que desenha rápido. É aquele que corrige mais vezes os seus erros. Então se você quiser ter bons desenhos. Se tornar um bom artista automotivo. Você tem que corrigir o seu desenho ao máximo. Até a exaustão. Para ele ficar do jeitinho que está na foto de referência. Do jeitinho que você quer. A maioria de vocês que está começando a aprender a desenhar. São muito ansiosos para terminar o desenho. Eu lembro quando eu comecei a desenhar. Era assim também. Você não pode ter a saciedade. Controla a sociedade. Relaxa. Você está escutando aquela playlistzinha gostosa ali. Porque demora o tempo que for preciso para fazer o seu desenho. Ah, estou demorando 3, 4, 5 horas para fazer. Segue o processo até ficar bacana. Com o passar dos meses. Você vai pegando o jeito. E esse tempo de 3, 4 horas que você está demorando para fazer um esboço. Você diminui para 2 horas. Entendeu? Essa é a média ideal. E desenho é uma atividade para pessoas de qualquer idade. Tem uma coisa muito interessante e importante. As pessoas não sabem sobre as artes automotivas. Sobre desenho e pintura. É que essa atividade funciona como um tipo de meditação ativa. Então acaba te ajudando. Se você tiver algum problema de depressão. Um problema de ansiedade. Você acaba dando aquela relaxada. Aquela focada. Quando você está desenhando. Você esquece de todo o resto. Por isso que funciona como um tipo de meditação ativa. E você foca total ali. No que você está fazendo. É muito legal. Então bota aquela sua playlist favorita de músicas aí. Para quando você estiver fazendo os seus desenhos. Pintando. Nesse tutorial aqui. Eu vou ensinar só a parte do desenho. Mas tem alguns tutoriais. Tem algumas aulas aqui no canal. Falando sobre pintura realista automotiva também. Bom galera. A partir de agora. O vídeo vai estar acelerado. Então se você quiser. Fazer junto comigo. Você vai ter que ir pausando o vídeo. E desenhando. Passo a passo. Ok? É só seguir o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando o vídeo acelerado. Porque senão. Esse vídeo ficaria com 3 horas. E vocês não iriam assistir até o final. Daria um público muito pequeno de pessoas. Então eu tenho que acelerar algumas partes. Para que o vídeo fique viável. Mas eu ainda vou fazer mais alguns comentários. Dar mais algumas dicas. Então fica ligado aí. Assiste até o final. Então nos vemos daqui a pouco. Tchau. 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 Bom outro segredinho outra técnica que eu uso bastante mas pouca gente percebe é que eu viro o desenho de cabeça para baixo algumas vezes para fazer certas linhas específicas do carro para eu ter mais facilidade na execução desses traços. Geralmente é na parte do capô do carro, do para-brisas ou do para-choque Essas partes aí geralmente é mais interessante Você virar a folha de cabeça para baixo Para conseguir executar de forma mais fácil esses traços Então fica a dica aí para vocês Sempre use ela que vai facilitar bastante a sua vida E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto